Salve sua família, aqui é o Matheus e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Batalha da Serra, galera Dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um react aí que saiu agora do xamã feat Marília Mendonça Nome da música, Leão, Crepizada Oficial, produção Nel Beat, né? Direção Jairo Andrade, produção geral Maria Moraes, galera É o bicho da Bagua Record, que tão lançando só pedrada, família Então vamos embora, galera Agradecer a todo mundo aí que tá apoiando aí os vídeos de react Agora tá tendo react todo dia, galera, então se inscreva no canal, vamos rumo aos 5 mil Agradecer a T-Box que comentou no último vídeo aí, galera Gratidão mesmo pela moral que eles deram pra gente Se você não viu, corre lá pra ver A T-Box comentou no nosso último vídeo de react, galera Então é o bicho, galera Vou dar o play aqui agora Play Vamos ver como é que tá isso, xamãzinho brabo Essa pegada mais romântica, claro Vamos ver Pegada mais romântica Com um quadro sem explicação Tô logo de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Bem calmozinho, só Eu sou muito fã de som, melo, de raiz Tipo, foi pra isso Pra chamar ele brabo Eu sou já intercaladinha desse, né? Eu sou muito brabo nessa intercalada Referência Monalisa Tipo, tem um vozão, né? Eu disfarço e agarro sua mão Vilão particular Sou um blefe de um filme de ação Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Braba Bom ponte Os dois, ele ia calar dos dois Caralho Braba É que eu te amo e te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília Leola gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Marília no app Marília no app Marília no app Marília no app Tá fudido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jato no mar Na capital de São Sebastião É isso né família, finalizou o som aqui Som-bra-boa Como eu falei, não sou muito fã de melody Desse estilozinho mais romântico Não gosto mesmo, tá ligado? Só que esse ficou muito brabo Marília Mendonça me surpreendeu bastante Ali na parte de rap Até que saiu bem né Uma pessoa que canta sertanejo Fez uma escrita muito boa O Xamã já é brabo nas intercaladas dele Me amarro na dele Flow sem palavras também Ambos muito bons Ficou muito bom Produção neo-beat né Sem palavras né galera Beatizada braba Clipizada Foi mais suave Mas ficou bom também Mais simples né Mas ficou bom Não comparado com o Dudu Que eu fiz a última Que o clipe dele amassou Bastante efeito Local Mas esse também ficou bem Combinou com a música galera Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like favorito Se inscreva no canal Batalha aí da Serra Rumo aos 5 mil inscritos galera É isso É a Serra E aí